Olá, eu sou o Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no diário espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a mãe e, perto dela, o discípulo a quem amava, disse à mãe, mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir desta hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma leitura também rápida, curta, mas, eis tua mãe. Um pequeno trecho para dizer, eis tua mãe. Jesus faz questão de entregar, pra mim e pra você, a sua mãe. Veja, ele não confiou a sua mãe a qualquer um. Ele confiou ao discípulo que ele mais amava. João, eis tua mãe. Até a tradição da igreja nos ensina, através dos padres, que Jesus, se tivesse outros irmãos, ele daria pra esses irmãos, Era a missão, era a função dos irmãos tomarem conta da mãe quando o filho mais velho morre. Quando o pai morre, quem toma conta é o filho mais velho. Quando o filho mais velho morre, quem toma conta é aquele que sucede. E assim por diante. Se Jesus tivesse outros irmãos, teria que ter outra pessoa ali pra receber Maria. Mas não, quem estava lá era João, o discípulo amado. E Jesus, ao vê-los, diz, Eis aí, tua mãe. Eis aí, teu filho. A tradição sempre reconheceu nisso uma graça dada a nós, da igreja. Aos seus filhos. Todos nós somos filhos de Maria, não porque a gente quer somente, e diz, não, Maria é minha mãe. Não, é porque Jesus nos deu ela como mãe. Ela nos foi dada de presente como mãe. E não é qualquer mãe. É uma mãe que permanece de pé junto ao seu filho. no momento mais difícil. É claro, é o momento da glorificação de Jesus, porque ele está sendo glorificado ali, o pai está sendo glorificado. Mas isso é com os olhos da fé. Com os olhos humanos, sentimentos humanos, razão humana, o que a gente vê é dor, entrega, sangue derramado, e alguém que está prestes a morrer, porque foi crucificado. E quem está lá? Perto da cruz de Jesus, versículo 25, permaneciam de pé sua mãe. Sua mãe. Ela não estava sozinha. A irmã de sua mãe também estava lá. Maria, mulher de Cléofas, ou Clopas, que aqui está dizendo, na minha tradução, e Maria Madalena. Ao lado estava o discípulo amado, João. Tinha João também lá. Mas perceba que a narrativa começa falando justamente que quem permanecia de pé, como que dizendo para todos os outros, coragem, força, permaneçam firmes, de pé, quem permanecia de pé era Maria, sua mãe. Nós temos uma mãe porque Jesus nos deu e ela permanece de pé. Qual é a cruz em que você está pregado hoje? Qual é o calvário que você está enfrentando hoje? Maria está de pé ao seu lado e ela não vai te abandonar. Talvez você não seja tirado da cruz, não. talvez você tenha que passar por esse calvário como Jesus passou, mas em momento algum você ficará sozinho abandonado. Do teu lado está a mãe de Jesus e nossa mãe também. Vamos rezar essa oração tão conhecida na igreja. quando a gente termina de rezar o terço o rosário a gente sempre reza essa oração. É uma das orações que a minha avó mais gostava, minha falecida avó Nair e uma das orações que o Padre Jonas também mais gosta, meu pai fundador da Canção Nova. Quero convidar você a rezar comigo essa oração que você sabe que você conhece. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança Nossa. Salve! A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei e depois desse desterro mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Por quê? Nós temos aqui o princípio eterno, né? importante esse princípio eterno, quase ia passando batida aqui, mas não. E o princípio eterno está justamente nesses versículos, 26 e 27a. Olha, quando Jesus entrega Maria como mãe, ele está entregando de fato. por isso, essa doação, ela é real, concreta e verdadeira e irrevogável. Maria é minha mãe, é sua mãe, e nós somos filhos dela. Isso é um princípio eterno para nós. Que coisa maravilhosa. versículos 26 e 27, anote. Anote também qual é a mensagem de Deus para você e como colocá-la em prática em sua vida. Vamos fazer juntos toda a Bíblia, estudando por esse método, a Bíblia no meu dia a dia, de Mons. Jonas a Bíblia? Então, o convite está feito para você. No final do vídeo, você vai encontrar a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual, caso você não saiba como faz o método, e também já indicações para o início que é na primeira carta de São João. Adquira o livro do método A Bíblia no meu dia a dia de Mons. Jonas a Bíblia e vamos juntos fazer o método todos os dias. Se inscreva aqui nesse canal, acione o sino da notificação e vamos juntos caminhar. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri